Olha aí pessoal, chegamos aqui no posto Shell né? Shell Chegamos aqui num posto aqui pra... A gente já rodeou bastante aí, mas esse aqui, esse posto aqui... Deixa eu acender a luz aqui pra clarear melhor aqui pra aparecer a imagem Esse posto aqui pessoal, tá aparecendo melhor aí? Sim Esse posto aqui que a gente chegou agora Parece ser um posto bem organizado, muito bem organizado Tem vários caminhões aqui e outro chegou junto com nós ali já Dizendo que ia pousar aí também, então é porque o lugar é bom de dormir E a gente não tomou banho ainda A gente perguntou ali se tem chuveiro e também pra tomar banho E eles disseram que sim, que é só pegar a chave no caixa pra tomar banho A gente viu que tem restaurante, borracharia É um... É tudo cercado em pouco Ah, mas ali tem a saída Ah, sim É um posto assim, bem organizado Dá pra se dizer assim, bem legal mesmo E agora a gente tá chegando aqui e tamo dando uma rodeada Procurando um lugar, mostra aí, Karina A gente tá procurando um lugarzinho aí, ó Pra... Pra... Procurando um ventilador 220 Porque a gente tem o 12V, mas a noite passada a gente já dormiu a noite toda com o ventilador ligado E eu tenho medo de... de... de faltar bateria, né? Então... Aqui tem uma mulher que eu vou perguntar pra ela Pode filmar, Karina Oi 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 A gente vai encostar o carro pra dormir aqui no posto e tomar um banho Você acha que é bom fazer isso aqui? É... E tu sabe dizer se tem algum lugar aí com tomada pra gente ligar o ventilador? Ah, então tá bom, muito obrigado, tá? A gente vai procurar aí Deixa aqui, Karina Vai atrás dessa bomba aí, ó Aqui é um lugar bom, tá aí? Tá aí do que? Aí, ó Aqui, ó Aqui é um lugarzinho bom? E essa moto? Tá, só passei aqui, então Deixa eu dar mais uma andadinha Ó, aqui também tem um cantinho bem legal Na frente das lixeiras e perto de todo mundo, assim Tipo, a gente não tá ali isolado Alguém vem mexer e ninguém vê Aqui, a gente tá num cantinho Mas aqui nós vamos ver a noite todo o barulho de carro E chegando e saindo Pois é O negócio é ali, ó Aonde tá esse móvel ali também, ó Foi que ele saiu Tá Encerrar aqui o vídeo, Altair Encerrar o vídeo Depois nós Daí, Altair O que você tá comendo aí? Gente do céu Olha o pratinho do Altair Polenta com chuleta e queijo Não, polenta Que ela fala polenta É chuleta com polenta e queijo Olha o que Eu já tinha visto muito falar Que serve nos restaurantes, assim Daqui do sul, aí Santa Catarina, Paraná O pessoal faz muito isso Mas eu não Nunca tinha comido Eu nunca tinha comido, assim Feito esse pedido aqui Mas que coisa mais boa, meu Deus do céu Que delícia eu tenho Então tá Aproveita aí do teu pratinho Olha o pratinho do Eric O pratinho do Eric O pratinho do Eric, lá Vem o vizinho, saladinho E o meu eu tô esperando Olha aí, pessoal Tomar banho num posto de luxo Na estrada É outra coisa, né? Por vez em quando tem perrengo Mas por vez em quando tem luxo Saiu do banho agora, então Estou esquentando aqui no posto do Shell Eu e o Eric já tomamos Agora ele foi pro banho Vamos lá É isso aí então, galera Espero que vocês tenham gostado Desses vídeos aí Que a gente tá fazendo Da nossa viagem de férias Que foi nesse final do ano Início do ano Aqui de 2022 Então Agradeço a todos aí Que assistiram até o final Deixe seu like Não esqueça de se inscrever no canal Acompanhe aí Nossa história Aí Nossa vida Que a gente tá dormindo aqui no posto Que a gente parou Aqui em São José dos Pinhais Né, Karina? Se não me engano O nome da cidade Que nós estamos hoje É, São José dos Pinhais A gente chegou num posto aqui Muito bom Muito bom A gente já montou nossa cama Tem wi-fi aqui A gente tá aqui agora Montando alguns vídeos aqui Tamo com o nosso estúdio aqui montado Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como é que tá a situação Pra vocês verem Que o Eric tá ali na sala O posto é tão bom É tão completo Que tem até uma sala A sala para os caminhoneiros Que é uma sala com tudo Com ar-condicionado Com café Com livros Pra ler TV Acho que de umas 60, 70 polegadas Coisa assim Olha Eu não tinha visto ainda um posto Tão bom que nem esse aqui Primeira vez Chuveiro A gás O das mulheres era a gás também, Karina Era Chuveiro a gás Com água quente Então, meu Deus do céu Maravilhoso mesmo Esse lugar aqui Tá, pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui como é que tá aqui A gente com o computador Com as coisas aqui Montando um videozinho Enquanto que Daqui a pouco o Eric já vem aqui Nós estamos dormindo Os três dentro do Uno Imagina o Eric Tá maior que eu e a Karina já Só que ele é magrinho Então Ainda cabe de boa Aqui Nós dormimos já Os três aqui dentro E hoje vamos dormir de novo Muito bom Muito bom mesmo Esse Uno aqui Realmente é uma Não tem explicação O que a gente consegue fazer Dentro desse Uno aqui Olha só Olha aí, ó galera Tô aqui com o computador Tô ligando ele agora Vou editar uns vídeos Ali tá a caixa do Eric A caixa de som Até isso a gente trouxe Penso numa barulheira Penso numa barulheira A gente não quis trazer muita coisa Só que daí eu não lavei ainda E daí já tá fazendo falta Algumas coisas, né É, nós se apertemos Se apertemos na questão Lavar roupa A gente não conseguiu lavar as roupas Então Hoje a gente teve que comprar ali Uma bermuda pra cada um Uma cueca E até uma toalha de rosto Pra gente se secar Porque as nossas toalhas Já tão tudo molhada Mas Isso aí nós vamos Aos poucos Adaptando também Pras Pras viagens E o que a gente faz A gente poder Achar uma maneira Também de lavar a roupa Inclusive amanhã A gente vai tentar Lavar aqui no posto Ali na pia ali Que tem uma pia aqui Que é de cinema ali É um Quiosque ali Preparado Pra gente Lavar as coisas ali Então Ó a minha capa ali Do computador É Quando eu tinha Kombi ainda Tem que mudar Essa foto Agora botar Uma capa Com o Então é isso aí pessoal Tchau pessoal E Karina Boa noite pessoal Até o próximo vídeo Não percam o próximo vídeo Não se esqueçam de se inscrever No nosso canal Dá o like Nos ajuda muito E não percam o próximo vídeo Valeu Tchau Fiquem todos com Deus E nós também Amém E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto